Alô amigos do canal Arena Bruta, estamos começando mais um vídeo, eu sou André Brazão no vídeo de hoje eu estou com esse fenômeno do rodeio encuchiano José Leal firme irmão, firme e forte no vídeo de hoje nós vamos fazer uma entrevista com esse fenômeno aqui há tempos já que eu queria fazer uma entrevista sobre o rodeio encuchiano aí nós estou com umas prós aí pelo WhatsApp combinamos, ele veio até Rales para a gente poder fazer especialmente uma entrevista aqui para vocês do canal Arena Bruta então primeiramente se apresente, seu nome, sua idade eu sou José Leal da Silva Neto, competidor na modalidade putiano sou da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo, atualmente tenho 36 anos 36, rapaz, parece ser mais novo 36 36, nós vamos fazer uma matéria estilo aquela do Quaresa que vocês gostaram demais sem cortes, aqui nós não temos nada para esconder vamos fazer direto fazer direto, eu montei o roteiro aqui já primeiramente, você sabe todos os seus títulos de cabeça? rapaz, eu lembro os mais assim, os mais de expressão mas todos eu vou falar para você que eu não lembro porque graças a Deus foram bastante graças a Deus, aqui é fenômeno do Cuchana, aqui eu sou fã então fala um pouquinho para o pessoal aí, quais são os seus títulos? campeão de Barretos 2017, Cacilândia 2017 colíder, Cosmorama, Colorado 2018, entre tantos outros tenho 19 motos e um carro 19, o cara é fenômeno e aqui vem lá do surf é surfista, vai achando que só é peão não é não, é surfista de montar em rodeio, eu surfava, andava de skate tinha uma vida totalmente fora do mundo do rodeio aí depois que monta no primeiro cavalo aí a paixão é maior rapaz, mas como que é né cara, um surfista virar um competidor de Cuchana, não é qualquer competidor não virar um fenômeno das montarias é, quantos anos de carreira que você tá? rapaz, eu tenho 18 anos de carreira 18 anos de carreira? 18 anos rapaz, quase me deu, eu tenho 22 anos 18 anos, até aqui que eu monto rapaz, o que que te levou a ser montar no rodeio de cavalo? como que foi o início? ainda mais você vindo da praia o rodeio de cavalo já é difícil muito mais difícil que o rodeio de touro então, o que que te levou você sair lá do surf e vir aqui pro São Paulo? olha, meu pai era competidor de Cuchano meu pai montava, ele montou até no ano de 1984 eu sou de 83 aí quando eu fiz dois anos de idade a gente foi morar em Tanhaém tomar conta de um sítio, meu pai foi morar lá e ele sempre montou em Cuchano e aí eu tive a oportunidade de montar no meu cavalo com 18 anos de idade no primeiro cavalo mas é uma história que ele começou lá atrás eu apenas venho continuando ela só venho continuando seu pai tem algum título importante? teve algum título importante assim? rapaz, ele entrou em muitas finais mas assim, eu não lembro você não se recorda? não me recordo? mas pra época porque era uma outra época outro estilo, totalmente diferente quem que você se inspirou? foi no seu pai? quem que te ajudou? como que foi o início? dá uma falada no início olha, meu pai é meu herói só que o estilo é totalmente diferente antigamente era outro estilo de montaria os estribos eram pra baixo então era outra é o Cuchano mas outra forma de montar eu me inspirei em grandes nomes eu sempre tentei me inspirar nos melhores Virgílio Gonçalves Antônio Juscelino foram esses caras que foram o espelho pra mim Zé Cascão então eu tentei me inspirar neles porque não que os outros fossem melhores ou piores mas esses caras quando eu comecei eram os caras que eram, vamos dizer assim os destaques os destaques eram caras que eram fenômenos eu falei, então já que eu quero ser um peão eu tenho que ser tentar ser o melhor então pra mim ser o melhor eu tenho que me inspirar nos melhores foi onde eu me inspirei e como que é, já que você falou aí o Antônio Juscelino e o que que passa na sua cabeça hoje você compete junto com ele você viaja junto rapaz, foi um cara que eu me inspirei muito é um cara que hoje eu tenho como espelho tanto profissionalmente como pessoalmente é um cara que é fora de base é um cara que devo muito a ele porque a minha história com o Juscelino foi o seguinte eu montava em alguns rodeios um dos primeiros rodeios grandes que eu montei foi em Osasco a cidade de Osasco e eles estavam montando lá quando eu me vi eu estava no meio dos melhores e com a minha traia do lado do Juscelino e aí o neto José Diniz Neto chegou no Juscelino e falou ó, dá uma força pra esse menino porque ele vai ser um bom peão o Juscelino falou não, ele já tem uma certa facilidade de montar então eu vou vou ver o que eu faço duas semanas depois o telefone de casa tocou e minha mãe atendeu aí falou o Antônio Juscelino querendo falar com você eu falei só pode ser trote né naquela época e tal aí ele falou ó, aqui é o Antônio Juscelino e eu quero te fazer uma proposta se você quer montar no Circuito da Cristal é eu consegui te colocar lá então você vai montar no Circuito da Cristal e você vai viajar comigo se você quiser quinta esteja aqui quinta-feira sete horas da manhã na minha casa quatro horas da manhã eu já estava na porta da casa dele e aí a gente viajou junto a gente viajou junto quase sete anos é foi um cara que é rapaz, eu não sabia bacana como irmão pra mim eu devo muito ao Antônio Juscelino rapaz, eu não sabia disso a gente viajou muito tempo junto muito grande amigo meu Antônio Juscelino grande amigo meu é já que nós estamos falando do início aí qual que foi as dificuldades que você teve no início pra você conseguir sair pro rodeio porque é gente vocês estão acostumados mais com rodeio em touros já é meio difícil o rodeio de cavalo é muito mais difícil muito mais difícil de você conseguir espaço dentro então como que foi pra você no início olha pra você começar no meio vamos supor assim da área do 017 tem muito rodeio pra você começar aqui já é difícil imagina um cara começar a montar lá no litoral uma coisa que não tem nada a ver com rodeio quando eu comecei não tinha oportunidade eu ligava nas festas e falava é o cara da praia mas espera aí na praia tem pião hoje eu respondo que sim na praia tem pião mas antigamente não eu não podia falar assim porque eu não tinha nome eu não tinha currículo e então e naquela época quando eu comecei meu pai tinha um Fusca e eu não tinha muita habilidade nas estradas e eu viajava de ônibus levava colchão mala chapéu na cabeça então era muito difícil viajar de ônibus ir pro rodeio de ônibus voltar de ônibus então era muito complicado depois comecei tirei carta e tal comecei a viajar com o Fusca viajei muitos anos de Fusca então é mas era muito difícil o começo até hoje é muito difícil pra um pião começar porque falta de oportunidade no rodeio do boi qualquer lugar qualquer cidade que você vai tem um lugar pra você treinar qualquer lugar que você vai tem um rodeio de boi desde que seja grande ou pequeno mas tem tem rodeio do cavalo tem as festas boas e tem as festas do meio hoje em dia não tem festa pequena mais do cavalo então é muito difícil pra você chegar nas top entendeu ah rodeio de boi tem torneio tem bolão tem cidade pequena tem semana que tem tem semana aí que a gente tem 20 rodeios entendeu então às vezes e aí você liga numa festa ah mas quem que é você aí já pensou eu começando nos dias de hoje ou que nem era naquela época ah só um pião e só aqui do litoral mas peraí na praia não tem pião na praia tem surfista então era bem complicado é difícil já eu ia largar essa parte pro final mas já vou falar dela sobre curso de montarias rodeio em Cuchano já que você falou que nós estamos falando da dificuldade que era hoje em dia facilitou muito até você mesmo tá ministrando o curso explica um pouco aí pro pessoal às vezes quem quiser se interessar já fala essa parte também o próximo curso que eu vou dar agora vai ser dia 17 18 e 19 agora de janeiro na cidade de Cardoso Moreira juntamente numa parceria muito forte aí com o Tony Nascimento é vai ser muito legal porque o curso eu já dei alguns cursos anteriores a esse o que que acontece quando eu comecei eu não tinha essa informação de curso eu levei 10 anos da minha carreira aprendendo vamos se dizer assim na raça hoje eu tento passar esses 10 anos em 3 dias então o que que acontece em 3 dias quem fizer o curso comigo encurta 10 anos da carreira dele que eu levei esses 10 anos pra aprender lá eu passo a técnica de como aprender montar certo o que não pode fazer que é montar errado o aperfeiçoamento pra montar num cavalo tudo essas informações que eu não tive antigamente eu queria saber como que um peão falava como que um peão pensava o que que ele vestia o que que ele comia e hoje não nesse curso eu tento passar tudo aí pra todo mundo ficar sabendo então tá aí você que é fã do do Kuchano você que tem o sonho de se tornar um grande competidor no Rodem Kuchano eu vou largar o contato aqui pra você ir lá e fazer o curso que esse fenômeno rodeio em Kuchano então vamos continuar aqui quando você venceu o seu primeiro rodeio grande aquele que você falou esse me alavancou aí você ficou mais tranquilo olha eu montei eu montava muitos rodeios ali no beirando São Paulo ali e na minha região lá então mas não eram rodeios de expressão o primeiro rodeio de expressão que eu ganhei foi através do José Gonçalves de Sena o popular Zé Cascão um grande competidor que me ajudou muito também no meu no meu início de carreira que foi Jaboticabal fui lá ele me arrumou o convite eu fui em 2007 e fui campeão 2008 eu voltei já cresceu um pouco minha carreira ficou as coisas já ficaram mais fácil 2008 eu voltei e ganhei de novo foi onde as coisas melhoraram e aí o Juscelino entrou na minha na minha história que a gente começou a viajar junto e tal mas tem um uma grande parte aí de Henrique Moraes foi um cara que me ajudou demais da conta desde quando eu comecei e até hoje me ajuda através do campeonato da Copa Panther é um cara que sem palavras também já que você falou do campeonato da Copa Panther do Henrique Moraes amigo meu também um abraço para você Henrique você já falando do campeonato dele isso também foi uma coisa muito boa que surgiu para o rodeio para ajudar igual a gente estava batendo um papo antes você estava me explicando que às vezes tem um moleque aí duríssimo mas onde que ele vai montar quem que vai dar o espaço para ele se você ver hoje analisar uma lista dos competidores da Copa Panther 80% dela são novos nomes de competidores novos que estão voando em cima de um cavalo montando demais mas não tem oportunidade e através da Copa Panther esses competidores estão tendo o exemplo João Gimenez o menino de Deudápolis não tinha tantas oportunidades o menino que vem começando a montar começou a montar em 2018 não tinha tantas oportunidades através da Copa Panther foi no Rodei de Cachoeira Alta montou numa das éguas mais difíceis da atualidade que para mim é a Fera Goiana fez 90 pontos nela e foi o grande campeão e se não fosse através do campeonato seria muito mais difícil ele estar montando nesses Rodeis é gente não é fácil o Rodei de Coutiano também o povo da Seleção Brasileira também uma associação que eles criaram também se ajudou também foi uma coisa muito bacana para o Coutiano a junção da Seleção Brasileira hoje temos a Seleção Brasileira temos a Copa Panther isso é muito bom para o Rodeio quem ganha é o Coutiano quem ganha é o Coutiano quanto mais tiver melhor é vamos falar aqui chegou na parte ruim as dificuldades depois que você pegou começou que você engrenou no Rodei as lesões que meio que te afastou às vezes te desanimou do Rodei conta um pouco dessa fase para a gente rapaz eu nunca fui um cara assim de machucar muito eu sempre tive uma constância boa no Rodei eu machucava mas é eu sempre machuquei final de temporada mas aí eu ficava em recuperação a parte que não tinha Rodeio final de ano e tal mas em 2017 2018 desculpa meio de 2018 ali eu tive uma grave contusão no ombro passei por uma cirurgia coloquei seis parafusos coloquei uma placa de titânio depois tive que fazer outra cirurgia fiquei nove meses onze meses afastado das arenas eu te digo que foi um período muito difícil para mim porque até então eu não tinha me machucado tão sério antes não sabia como lidar mas graças a Deus eu tenho uma família que é sensacional por trás de mim tem uma grande estrutura que me apoiam muito minha mãe meu pai minhas irmãs então foi isso que me ajudou muito porque se não fosse eu te digo que é bem complicado um pião machucado não é fácil não gente você falando de lesão nessa parte de lesão você acha importante o competidor ter um seguramento de se acontecer isso da parte da lesão tipo ele tratar a vida de competidor como uma profissão mesmo de verdade tipo assim dele ter tudo certinho se ele machucar ele encosta conta um pouquinho mais dessa parte para a gente sim é muito importante até eu pago o INSS eu pago um plano de saúde o competidor tem que pagar por quê? porque olha eu vivo do rodeio eu fiquei onze meses afastado e nesses onze meses eu recebi novecentos e noventa e oito reais por mês não é muito novecentos e noventa e oito reais mas fica machucado e fica na sua casa sem ter nada para você ter outro ganho porque você vive disso aí esses novecentos e noventa e oito reais vão virar dez mil reais porque não é fácil você tem gasto você tem contas a pagar e aí você está machucado lá sem ter nada para fazer o que acontece? esses novecentos e noventa e oito reais vão te ajudar muito então principalmente você que está começando você que é um atleta você que é um competidor de cutiano tanto no toro pague o INSS porque isso ajuda demais pague um plano de saúde porque hoje todos sabemos que a saúde no Brasil não é tão boa assim em alguns lugares que eu já machuquei a saúde era muito complicada então você tendo um plano de saúde você tem um acompanhamento melhor você tem isso e outra é para você mesmo é para a sua saúde então você tem que se cuidar isso aí galera está aí vamos ver aqui o que nós vai falar agora que nós marcou aqui porque o homem tem história para nós fazer um livro rapaz para você qual que foi a sua maior conquista? o que você mais sonhou? o que você mais buscou? olha eu vou falar assim todo competidor sonha ganhar barretos nossa barretos é o auge da coisa quando eu ganhei barretos muitas portas se abriram é te digo que a minha vida fez assim mudou da água para o vinho mas para mim pessoalmente a minha conquista maior foi ganhar colorado porque barretos você monta em 3 cavalos para você ganhar barretos colorado você tem que montar em 5 e é 5 máquinas que te testam a todo vapor nos 8 segundos então colorado é uma fivela assim que eu carrego mas o que me ajudou muito ganhar colorado já vem lá de trás que foi ganhar a Cacilândia porque quando eu ganhei muito importante quando eu ganhei Cacilândia eu entrei em primeiro de nota e montei na relíquia do patrão ego do Tito Cardoso e tipo assim eu tinha que estar preparado não só fisicamente mas eu tinha que estar preparado psicologicamente porque não é fácil você entrar em primeiro de nota você olhar para trás o segundo era Antônio Juscelino que para mim foi um espelho e ali a gente estava disputando ponto a ponto 0,25 de diferença entre nós dois e eu fui o campeão isso me preparou para Barretos Barretos me preparou para Colorado porque muitos falam é só ir lá e montar num cavalo não é só ir lá e montar num cavalo você tem que estar preparado psicologicamente você tem que estar preparado fisicamente você tem que estar com a cabeça focada no lugar porque você está ali pronto para soltar seu cavalo se você der uma olhadinha para a bancada 70, 100 mil pessoas te olhando esperando aquele momento você sabe que o animal que está embaixo de você é um dos melhores do Brasil se você não estiver preparado não tem jeito não tem você falando isso aí ô gente às vezes você vê um competidor caindo nossa mas caiu desse jeito de um cavalo nossa mas que eu dei o jeito de um touro às vezes o cara está passando isso aqui em casa uma coisinha mínima a cabeça do cara já muda tudo porque eu te digo que 89% de montar num animal num cavalo de rodeio é isso aqui é cabeça você tem que estar muito bem focado naquilo que você está fazendo verdade mesmo você tem que estar muito bem preparado psicologicamente e fisicamente para montar num animal muita gente que às vezes acompanha rodeio mas é só 8 segundos vai lá não é fácil não você já ganhou os maiores títulos que tem no Brasil você já ganhou as maiores festas conquistou muita coisa na sua carreira foi finalizado os maiores rodeios do Brasil no estilo cutiano mas ainda tem aquele rodeio que você fala rapaz esse rodeio é meu sonho eu tenho essa meta para 2020 que é ganhar americana americana é um rodeio que falta na minha carreira porque eu tinha vontade de ganhar os maiores rodeios de Minas Gerais ganhei Divinópolis Cláudio Iturama fui no Mato Grosso do Sul ganhei Cacilândia entre tantos outros títulos mas ainda Paraná Colorado ainda falta americana e outra vontade que eu tenho é de ganhar tudo que eu ganhei eu quero ganhar de novo ganhar bi ganhar bi eu quero se tornar bi de todos os rodeios que eu ganhei então você fala que o homem vai ir em busca de americana em 2020 vamos em busca de americana até quero mandar um abraço para o seu João Frizo e se Deus quiser estaremos em americana em 2020 aí bonito vamos ver é vamos aqui onde que nós parou tenho sorte de ganhar conta para o povo que está lá em casa qual que é a sua montaria preferida qual que é aquela montada mesmo que às vezes não seja a maior nota que você já tirou mas você fala não essa montaria aqui para mim foi a mais especial olha eu tenho uma que eu gostei muito até nos comentários foi o Snark que comentou ele comentou assim ele falou olha aí gente para você ser perfeito assim você leva 10 anos para adquirir essa perfeição que foi em Barretos 2017 no primeiro dia montei na justiceira 89 se eu não me engano foi 89.75 a nota a maior nota da noite mas foi na justiceira da WR ela deu um pulo para fora e entrou rodando e eu entrei certinho e uma coisa que eu tenho uma dificuldade eu acho mais difícil quando no touro é mais fácil quando o touro roda na sua mão é no cavalo muitos gostam que roda na contra porque você apoia na rédea ah entendi e quando vem na mão é mais difícil porque ela vem engolindo você aqui entendi então eu acho que foi uma montaria perfeita na minha carreira na potra justiceira no primeiro dia em Barretos então você tem um vídeo? eu tenho então vamos acompanhar aí agora está preparado está pronto abriu vai embora Zé Leal você é bom Zé Leal vai poder trabalhar bonito aproveita a justiceira olha que lição do moço do moço pode pegar Zé Leal é Robertinho Robertinho Biasi juntamente com o Totô e o Domingos lá de Novo Horizonte assistindo literalmente de camarote em casa valeu Alessandro Vieira o grande fotógrafo é eles devem estar contentes que eu trabalho é mais de 10 anos trabalhando para chegar nesse ponto gente e eu rodei brasileiro no Cotião hoje atravessa uma fase excepcional porque todos os tropeiros Pro Horse WR todos estão investindo rapaz que montada de tirar o chapéu rapaz parabéns obrigado tem algum animal você fala assim esse animal nunca montei e eu tenho vontade de montar olha no Cotião não tem muito isso porque assim até tem mas eu tinha vontade de montar em Pantera eu montei eu tinha vontade de montar em Mocinho eu montei tinha vontade de montar em Fera Goiana uma das éguas para mim hoje mais difíceis da atualidade porque ela te testa dentro dos oito cidugundos já montei por três vezes então não tem muito isso eu tenho vontade de montar nos cavalos loucos eu gosto de montar em Fera Goiana eu gosto de montar nos cavalos que assim ou é oito ou oitenta você já gosta de pôr para lascar já tem que botar para lascar porque se já é para viver de adrenalina vamos viver no perigo já vai no perigo porque não adianta você montar naquele feijão com arroz porque esses cavalos não vão te dar dinheiro você tem que já montar no louco ou ele te põe no chão ou ele já te dá noventa é igual tem alguns competidores no touro também que é os que eu convivo mais que também falo de jeito é melhor a gente já montar num boi de noventa pontos que você já vai fazer a diária da noite sim ou você já cai com o pulo ou você já faz a diária e aí você montando nesses cavalos aí ele vai te mostrar para você saber se você realmente está pronto para ser um peão ou até a cabeça a gente para de um animal desse é outra coisa é outra coisa você muda você já dorme mais relaxado agora se você cai de um animal desse já vamos dizer assim na gíria na gíria do rodeio já bicha a sua cabeça é você já fala nossa eu errei eu fiz um curso com um americano esses dias e bacana rapaz de cela americana não tem nada a ver com o cutiano mas eu queria saber eu queria saber o que ele pensava o que ele agia o que ele fazia e ele falou quando você cair de um cavalo esquece aquele cavalo que você caiu semana que vem tem outro totalmente diferente para você montar foca na semana que vem esquece aquele cavalo que você caiu e eu tinha uma vontade de perguntar para ele porque a tropa dos Estados Unidos é muito grande e aí eu falei para ele o que eu faço quando entrar aquele leão dentro do breto mordendo ferro dando coice para todo lado ele só olhou para mim e falou no contact não olhe não fica olhando vai lá arreia seu cavalo e depois de perguntar a nota que você fez você fala você fez 90, 91 mas te perguntar a cor do cavalo você não precisa lembrar a cor do cavalo você precisa lembrar a nota que você fez então é uma coisa que é muito interessante rapaz bacana você procurar isso aí eu acho muito bacana mesmo competidor se interessar pelas coisas igual você falou é diferente do cutiano só que você quis saber o que ele pensava porque mais ou menos tem uma sim vai aqui um do lado outro lá nos Estados Unidos não tem o cutiano mas tem a cela americana tem o bareback e eles estão há 10 mil anos na nossa frente em questão de mexer com o cavalo então eu adquiri muita experiência fazendo esse curso bacana essa pergunta aqui é meio difícil rapaz você já passou algum constrangimento rapaz dentro do rodeio tipo você ligar para pedir um convite alguma coisa assim você possa contar olha no começo eu achava até normal eu ligar numa comissão ó eu sou o José Leal sou aqui da praia ah mas na praia tem pião então era normal porque até então eu não tinha certo um nome mas em 2016 teve um rodeio eu liguei no rodeio 2016 você já estava então já tinha um certo nome já tinha ganhado muitos prêmios liguei e falou ó mas não tem jeito aí esse mesmo senhor foi no rodeio que eu estava eu fui conversar com ele pessoalmente falei ó eu queria montar na festa do senhor porque é uma festa de expressão eu queria estar lá enfim ele olhou bem para mim olhou de cima e embaixo e falou mas eu vou tirar quem para te colocar na lista primeiro você tem que ser um pião para depois montar na minha festa eu agradeci não briguei agradeci muito obrigado falei um dia eu vou provar que eu ainda sou pião 2017 ganhei Barretos no outro ano no outro ano ganhei Barretos ele me ligou para mim a mesma pessoa eu falei ó muito obrigado mas se aquele ano eu não servir para montar na festa do senhor esse ano eu também não sirvo boa festa para o senhor mas eu não vou aí e foi onde eu não fui e até hoje tem a festa lá e é uma das festas que por enquanto enquanto eu estiver montando eu não faço questão de ir enquanto ele estiver lá entendi é gente isso aí é difícil porque eu carrego aquilo comigo nunca disfarça de ninguém porque o mundo dá voltas ele podia ter simplesmente falado assim a lista está cheia a lista está cheia não tem gente sem entender sim demais às vezes você fica pode ficar chateado mas não deu para ajeitar para mim mas tipo assim o cara não falou nada demais para você é difícil não é fácil não olha para você ver Colorado antes de eu montar lá eu liguei por 4 anos seu Adair é um cara fenomenal mora aqui no meu coração sempre me tratou com muito respeito ele falava Zé Leal esse ano não tem como eu vou colocar você na lista mas liga o ano que vem quem sabe dá certo eu liguei por 4 anos lá para poder montar lá até que no 5º ano eu liguei ele falou eu vou te dar uma oportunidade você vai entrar nessa lista você só vai sair daqui se for por erro seu se você brigar com uma comissão se você soltar um cavalo enfim se você fizer alguma coisa de errado mas enquanto você faça a coisa certa você está na minha lista então é uma festa que eu tenho um grande respeito é a festa de Colorado porque eles sabem tratar um peão com respeito eles sabem é pôr o peão no lugar deles entendeu então é uma festa que até o Marcelo Siquieri tem um grande carinho por ele que aí fui ganhei Colorado graças a Deus uma festa de de grande expressão mas ele sabe tratar o peão com respeito diferente dessa festa que eu liguei lá e o cara não soube não custa nada você falar ó tem não tenho inscrição porque a lista está cheia você já ligou tarde enfim já vou seguir a lista do ano passado não custa nada ter educação claro certamente isso é difícil né cara vamos eu queria te fazer uma pergunta o que você acha na sua opinião o que mudou do Rodem Cuchano do início da sua carreira para hoje na atualidade olha eu posso dizer principalmente tropa tropa mudou demais da conta com esse trabalho de genética esse trabalho de compra e venda de tropeiro a negociação do Cuchano ficou muito grande e o trabalho de genética hoje praticamente toda semana nasce um potro novo você chega no rodeio tem 4, 5 animais diferentes no rodeio e só animais loucos você vê aí dos últimos tempos paixão caipira que é um fenômeno que apareceu nos últimos tempos fera goiana pai querido Zé Ricardo enfim entre tantos outros animais de grandes tropeiros que tem aí tropa mudou demais o tratamento com os peões antigamente você chegava no rodeio você não sabia se você ia comer você não sabia onde você ia dormir hoje tem um alojamento hoje tem já sabe tudo antes tem uma refeição você sabe tudo antes então acho que mudou demais só que eu acho que o que decaiu no rodeio foi premiação premiação antigamente os peões de antigamente tem currículo aí de 73 motos 60 carros aonde o peão de hoje vai se igualar a esse currículo pararam de dar moto muitos rodeios tiraram comissões e terceirizaram aonde decaíram muito as festas não em questão de festa em questão de premiação para competidores certamente eu entendi era antigamente igual você vê um currículo de um competidor do cutiando hoje e você compara com um de antigamente moto hoje o competidor do cutiando ele ganha ganha dinheiro mas ganha moto ganha carro é muito pouco que dá então você não chega a 63 a 60 70 motos que nem tem um competidor do passado é verdade até de rodentor é assim também uma coisa que muita gente pergunta especula olha os tropeiros de cavalo fala nossa mas esse tropeiro de cavalo é muito brabo nossa mas esse espião de cavalo é muito brabo eles não se trombam os tropeiros de cavalo e os competidores como que é explica pra nós não tem nada a ver isso com os outros não tem nada a ver antigamente o povo era mais sistemático hoje não hoje se você chegar pra conversar com o peão ele chega e conversa com você se você pedir pra tirar eu mesmo vou falar por mim se você pedir pra tirar uma foto comigo é na hora se você quiser conversar comigo pedir uma explicação de um cavalo e tal é na hora e hoje ficou o rodeio do cutiano virou uma família porque a gente passa a maioria do tempo de quinta a domingo no rodeio segunda e terça e quarta a gente fica em casa então são três dias em casa e quatro no rodeio então a gente tem como uma família hoje a amizade é muita com os tropeiros até entre os competidores é muito forte isso bem bacana e hoje até ia falar pra você antigamente eu queria saber o que um peão fazia o que um peão comia o que ele você queria saber como que era um peão porque eu queria ser um peão e hoje ele é muito amigo meu mas eu cheguei um ano em Jaguariúna e cheguei pra cumprimentar os peões eu era novinho de um rodeio eu nem sonhava em montar em Jaguariúna e cheguei num peão e fui dar a mão pra ele ele olhou de cima e embaixo e virou as costas saiu andando tipo assim como eu dizer quem é você hoje eu falo isso pra ele ele dá risada mas é mudou muito nessa questão hoje se chegar pra tirar uma querer tirar uma foto comigo é na hora se porque eu não tinha isso você entendeu? então eu penso assim se alguém quer tirar uma foto comigo é porque ela quer saber quem eu sou da onde que eu venho claro então hoje mudou muito isso é bom pra melhorar o esporte sim, muito certamente também se pessoas os fãs quiserem mandar mensagem nas suas redes sociais pode ficar à vontade você responde pedir alguma dica às vezes às vezes alguém que tá montando tá começando mas tipo assim não tem ainda condições pra vir fazer um curso às vezes você pode passar alguma informação sim eu sempre passo respondo muitas pessoas pelo whatsapp pelas redes sociais instagram facebook e tal isso aí é o que eu puder ajudar é na hora nós vamos largar aí no final do vídeo suas redes sociais eu acho que ficou bem bacana a gente falou tem mais alguma coisa que você queria falar aí? não acho que tá bem tá bem explicado se esse vídeo atingir bastante like bastante compartilhamento bastante comentário nós regrava de novo se acontecer de acontecer bastante like bastante visualização a gente pode fazer um vídeo do dia a dia desde quando eu saio de casa até ir num rodeio como que é no meio do rodeio então fechado combinado aí bonito se esse vídeo bater muito like nós vamos acompanhar todo dia pra ver como que tá indo a evolução eu vou ir num rodeio deu bastante like aí com o Zé Leal e a gente vai mostrar como que é o dia a dia dele desde quando ele estiver arrumando a mala dele eu vou estar com a câmera atrás filmando aí bonito faça seus agradecimentos quem que você quer agradecer olha eu quero agradecer a todos que fizeram parte da minha história principalmente a minha família porque um competidor não é nada se ele não tiver alguém por trás é como diz o ditado um homem não é nada se não tiver uma grande mulher por trás dele mas eu tenho uma grande família que sempre me apoiou muito meu pai minha mãe minhas irmãs sem palavras quero agradecer muito a todos que fizeram parte da minha história Henrique Moraes Antônio Juscelino Zé Cascão enfim se eu esquecer algum nome aqui vocês me perdoam mas é pessoas especiais que passaram na minha vida e que me deram aquela alavancada na minha carreira e agradecer a todos os tropeiros e muito obrigado pelo trabalho de genética que vocês fazem porque eu não quero que o rodeio acabe amanhã eu quero ter um filho que monte no cutiano o filho do meu filho vai montar no cutiano meu sobrinho entre tantos outros eu amo o que eu faço se depender de mim eu vou montar até os 90 mas vai chegar uma hora que eu vou ter que parar e tipo eu não me vejo parar porque eu amo muito o que eu faço mas só que vai chegar uma hora que é o que todos dizem a cabeça vai saber o que fazer só que o corpo não vai acompanhar então essa hora vai chegar só que tipo assim não vou pensar nisso agora mas o cutiano ainda tem muito a oferecer e você que é fã do cutiano sempre nos acompanha aí porque o cutiano tem muita coisa mais a oferecer em 2020 vamos vir com força total aí e muito obrigado a todos que nos acompanham sempre e nós já vamos deixar agora eu vou ficar bem ligado eu e o Zé Leal a gente vai começar a falar muito mais sobre o cutiano aqui vamos começar a passar muito mais informação fazer uma parceria bacana para a gente levar mais o cutiano para a mídia tem uma mídia bom mas vamos alavancar mais ainda vamos fazer essa parceria sempre o que está bom pode melhorar sempre o que está bom pode melhorar passa suas redes sociais para quem quiser te chamar lá quem quiser chamar ele trocar uma ideia mesmo que você não munte mas você é fã você quer acompanhar você quer saber como que é o cutiano ele responde todo mundo pode chamar lá no Instagram é José Leal Neto meu Instagram José Leal Neto no Facebook José Leal da Silva Neto e pode deixar o telefone aí também que é 011-99621-0882 e me adicione lá no Instagram estamos precisando de seguidor como que é o Instagram? José Leal Neto aí rapaz antes que nós terminei esse vídeo eu esqueci uma coisa que eu queria te perguntar o que eu mais queria te perguntar eu esqueci qual que é a diferença rapidinho explica para nós a diferença do surf para montar em cavalo rapaz não tem muita diferença assim não porque os dois tem que ter equilíbrio tanto no cutiano quanto no surf e o surf depois que você pegou a única diferença é essa depois que você pegou a onda no meio da onda se você quiser desistir dela você pode você pula da prancha ou você para ali você pode desistir da onda mas no cutiano não a partir do momento que abre a porteira aqueles oito segundos você não pode desistir você tem que ir com raça porque senão o cavalo vai te vencer você tem que fazer de tudo para ficar em cima dele mas a única diferença é essa mas é praticamente a mesma adrenalina ali e o surf a única coisa que tem de mais perigoso lá é que tem tubarão mas no rodeio é mas eu vou falar no rodeio em cutiano tem umas onças também é mas eu vou falar no rodeio em cutiano tem hora que entra cada cavalo menino vem mordendo ferro e coice no preto é feio de ver e psiu se você fala nossa o que esse fera vai fazer lá fora rapaz isso é complicado tem hora que dá medo então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado a gente vai deixar ainda algumas coisas para fazer outro vídeo mais vídeo nós já avisamos aí a gente vai fazer um vídeo ele viajando para o rodeio então já deixe seu like inscreva-se no canal vai lá no meu instagram também arroba andré brazão oficial arroba arena bruta tamo aí obrigado vocês que estão nos acompanhando sempre aqui no canal arena bruta esse foi o bate papo com José Leal do surf para montarias em cavalos e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto